E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maxwell Roger com mais uma dica certeira e sem enrolação. Nesses dias um amigo pediu pra gravar um CD pra ele, eu sei que quase ninguém utiliza isso mais, CD e DVD já está ficando em desuso. Porém ele pediu pra gravar uns arquivos no CD porque ele não sabia, ele não tinha programa pra gravar. Só que eu falei com ele que não precisa de programa, o próprio Windows já faz isso. E é muito simples pessoal, aqui eu selecionei músicas, selecionei um vídeo e algumas imagens pra você ver que funciona com qualquer coisa aqui, entendeu? Qualquer arquivo funciona, poderia ser um arquivo de texto, não precisa ser um arquivo específico. É claro que se você quiser gravar um CD com músicas, pra tocar talvez em um som, alguma coisa assim, você vai colocar só música, beleza? Da mesma forma, vídeos, talvez você tenha um aparelho no seu carro ou em algum lugar que reproduz música e vídeo, ok. Mas acontece o seguinte, tem que ver também se ele reproduz o formato do vídeo que você vai gravar, tá? Não tem nada a ver aqui com a questão da gravação não. Então é só selecionar os arquivos, você tem a opção de enviar para, clica com o botão direito depois de selecionar, enviar para unidade de DVD, ok? Ah, isso aqui vai funcionar tanto para CD ou DVD. Ou você pode vir aqui também, seleciona os arquivos, vem aqui em compartilhar, gravar em disco. O Windows 7 também tem a opçãozinha aí de gravar em disco, é só clicar. Pronto, a minha bandeja abriu, eu vou colocar então aqui o meu CD ou DVD. Pronto, foi inserido. Agora, aqui você pode colocar um título para o seu disco, eu vou colocar aqui, Max Dicas. E aqui você deixa a primeira opção, salva mesmo, ok? Nessa opção aqui, que está escrito, salve, edit, exclua os arquivos. É claro que você consegue excluir um arquivo gravado apenas se o CD ou DVD for RW, que é aquele regravável. Se ele não for regravável, depois de gravado, você não consegue apagar mais. Se você não tiver completado a capacidade dele, você consegue enviar mais arquivos. Porém, excluir não, se não for regravável, ok? E aqui você vai em avançar e ele vai fazer o processo de gravação. A questão do tempo aí vai depender do seu computador, do desempenho dele e vai depender também da quantidade, do tamanho dos arquivos que você está gravando. Então, finalizou aqui, vou exibir aqui, vou rodar aqui uma música para vocês verem. Tudo certinho, o meu vídeo está aqui, funcionando. Tudo certo, muito fácil. Lembrando, mais uma vez, CD, DVD, R, comum, você não consegue gravar e excluir depois. No CD e DVD RW, regravável, você consegue fazer isso, ok? Vou fechar aqui, ó, aqui como vocês podem ver, foi de onde eu gravei. Eu vou retirar o CD e DVD, ó, preparando-se para ejetar. Na hora de ejetar, ele ainda demorou um pouco, parece que ele faz um processo aí para finalizar. Vou fechar tudo aqui, vou colocar novamente o CD para vocês verem. No meu caso aqui, reprodução automática, já abriu aqui para mim o CD e DVD, ó. Tudo certinho, as músicas, o vídeo, as imagens. É isso aí, pessoal, muito fácil, simples e fácil. Se esse vídeo te ajudou, se essa dica te ajudou, já deixa aquele like aí, sapeca o seu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva para mais dicas fáceis como essa. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo.